A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor Presidente, agora vou começar a papia. Me avisamos, preparamos, e trabalha da larga. A sombra, a ventimoria, sim, Senhor Presidente. E agora, meu irmão, meu amigo e colega, Senhor Izevna. Obrigado por ouvir, e continuem o seguinte debate, ou simplesmente tira um vistazo para um ou outro, de mais que 40 vídeos, com um tópico, talvez bastante interessante, com a upload.